Olá, seja bem-vindo ao Música em Casa. Bom dia, Miquel. Eu gostava de vos contasse o teu início na música. Ora, muito bem. Antes de mais, deixa-me só agradecer pelo convite para esta entrevista. É um prazer e aproveito para já felicitar-te pelo teu trabalho. O meu início na música começou quando eu tinha cerca de 7 anos. Eu comecei numa banda filarmónica na minha terra, a Sociedade Filarmónica Lealdade Pinheirense. E basicamente foi isso. Eu tinha 7 anos. Houve umas captações para saber quem queria aprender música. E lembro-me que na minha turma foi um grupo de amigos que praticamente fomos todos. A minha terra é muito pequenina e quase toda a gente foi. Só houve meia dúzia, se calhar nem tanto, de pessoas que não tiveram tanto interesse em ir. Mas lembro-me que fomos assim de bandada para aprender música. E o que te chamou a atenção no clarinete? Eu confesso que não foi a minha primeira escolha. Eu queria tocar saxofone. Creio que tinha a ver com o facto da televisão, dos sons. Que aparecia mais, era um instrumento mais em voga assim nos mídia. E era o que eu queria. Eu gostava muito do formato do saxofone. Só que também deves ter essa noção nas bandas. Os clarinetes faziam falta. Era preciso mais clarindistas. E lembro-me que na altura me disseram que o saxofone é fixe, mas nós agora não temos saxofones disponíveis. O clarinete é quase igual. E pronto. Quase igual. Acabei por ir para o clarinete. E nunca mais pensei no saxofone. Basicamente foi um contacto fácil. E foste capaz jogando pelo clarinete? Ou foi bastante fácil? Sim, sim. Foi um contacto fácil. Eu gostava de tocar. Não sei se foi o som que me motivou. Se foi a diferença de ter agora um instrumento que me despertou mais atenção. Mas foi... Ou seja, nunca mais pensei no outro instrumento. Foi relativamente simples. Em que momento é que tu decidiste que ias fazer música de vida? Ora, isso acho que acontece mais ou menos quando eu estou no 9º ano. Tinha 14 anos. Eu ao longo do meu percurso na banda, eu nunca estudei a sério. Ou seja, nunca estudei com um professor ou com um acompanhamento mais profissional, digamos assim. Eu tinha aulas com as pessoas da banda, como era normal há 30 anos. E pronto. Eu creio que quando eu estava no 9º ano a tentar decidir o que é que eu queria seguir, a música era sem dúvida uma das possibilidades que eu efetivamente gostava de fazer. E sempre ouvi dizer que nós veríamos seguir aquilo que queremos, que gostamos mais. como se nunca depois precisássemos de trabalhar na vida. E acho que foi um bocadinho isso que eu fiz. Eu lembro-me que falei com a minha mãe e ela ficou assim um bocado reticente porque estudar música profissionalmente, como carreira, não era uma coisa propriamente normal e muito menos na minha zona, eu sou de Pinheiro de Acer, Santa Combadão, na altura não havia a informação que nós temos disponível hoje e também não havia esta facilidade de internet e de ver o que é que acontece em cada momento. Portanto, isto foi em 2002, 2002, 2003 e eu acho que nessa altura tive-me bem ciente para mim que era a música que eu queria seguir, principalmente porque era aquilo que eu me sentia bem a fazer e me sentia acarinhado também pelas pessoas da banda. E depois aí achas que mudou o teu chip de estudo, de motivação ou não? É assim, eu quando eu decidi que ia estudar música a sério eu vim para a escola profissional de música de Espinho e aí sim, sem dúvida que mudou o meu chip. Eu basicamente estudava uma, duas vezes por semana e passei a estudar todos os dias. Eu lembro-me perfeitamente que foi a primeira vez que eu senti que a música era difícil. Os meus colegas tinham muito mais, a grande maioria tinha muito mais formação que eu e já tinham outro tipo de andamento, digamos assim. Eram pessoas que viviam mais próximas dos grandes centros e isso permitiu-lhes também ter acesso a outro tipo de formação, de interação. E há uma coisa curiosa que é o facto das bandas do Norte também terem estes chamados despiques e isso ajuda muito a que as pessoas, aquelas que querem seguir música, já saibam como é que é a vida artística e esta competição, digamos assim, que existe inerente à prática de cada instrumento, principalmente no processo de formação. E efetivamente foi difícil. Lembro-me que tive um ano duro e depois lembro-me que o meu professor Luís Carvalho não era propriamente uma pessoa de deixar a andar a ver o que é que ia acontecer. Ela era muito rigorosa e lembro-me que tive muitas dificuldades. E quando tu voltavas à banda, eles notavam essa tua evolução? Deve ter sido uma evolução quase repentina, não é? É sim. Um dos meus melhores amigos diz-me que sempre que eu ia à banda, ele notava alguma evolução. Eu pessoalmente não notava. Muitas vezes notava que tinha alguma destreza a mais, mas não notava essa evolução. Mas ele dizia-me que de semana para semana sentia que o meu sonho estava melhor, que eu era mais clarimetista. Era bom, é para a motivação é bom. Era para a motivação, era ótimo, claro que sim. E depois, o que é que seguiu depois de Espinho? Ora, depois de Espinho, eu tinha o sonho, na altura, isto basicamente nós temos sempre o objetivo a curto prazo e na altura um dos meus objetivos era entrar em Espinho. Depois de Espinho, comecei a conhecer o meio, fiz muitas coisas, desde a orquestra jovem e pequenos concursos, coisas assim. E lembro-me que fiquei muito entusiasmado com a classe do professor António Sayot e efetivamente era um sonho para mim poder estudar com ele, porque a classe era super forte e ele era um excelente pedagogo e clarinetista. Então, eu pus na cabeça que era esse o meu objetivo a seguir à escola profissional, ou seja, para concorrer a um ensino superior eu tinha de estar ao nível deles. Lembro-me na altura que era extremamente difícil, porque eu tinha colegas muito fortes e pessoas miúdos naquela altura a ficar extremamente bem. E pronto, lembro-me que foi muito giro também passar essa pressão toda de tentar entrar na escola. E felizmente, felizmente, fui aceito na classe do professor Sayot. E como é que foram os anos na classe do professor Sayot? Ora, os anos na classe do professor Sayot, como tudo, tiveram altos e baixos. Mas pronto, eu estudei mesmo há três anos, aprendi imenso lá. Hoje dou bastante valor a muitas coisas que aprendi lá, que na altura se calhar não dava tão ciente. Contudo, hoje também a escola está diferente. O próprio professor Sayot está diferente. Mas pronto, acho que foram anos extremamente positivos e que me deram alicerces para eu poder seguir a minha carreira. E tu já tinhas como objetivo ser solista, tocar em orquestra, ser professor? Já era uma coisa que ia crescendo? Assim, quando eu terminei a licenciatura, não estava bem definido na minha cabeça o que é que eu queria ser. Porventura, por fruto desses altos e baixos que eu fui tendo também, enquanto aluno da ESMAI. Enquanto aluno da ESMAI fiz muitos concursos e era algo que eu gostava. Não me sentia completamente natural ou não me sentia extremamente bem a fazer concursos, mas era algo que me motivava imenso para estudar e gostava muito de ouvir outras pessoas e conhecer outras pessoas a tocar. E lembro-me que fiz imenso. Então, era uma possibilidade para mim tentar ser solista. Mas era tão difícil e eu nunca tinha ganho assim com um curso forte, digamos assim, para conseguir ganhar aquela confiança pessoal que precisamos para fazer a carreira de solista. Então, não estava, claro, pensei muitas vezes em fazer provas de orquestra, mas também não me sentia assim muito preparado para fazer essas provas. O que acontece é que eu tive dois anos a trabalhar e a trabalhar, a dar aulas quando terminei a licenciatura e esse período foi um período de, digamos, de reformulação de objetivos e de vida. E acho que foi mais por aí. Porque depois eu ainda fui estudar para Madrid, para a Rainha Sofia, e acho que foi aí que começou a ficar mais definido aquilo que eu queria efetivamente fazer enquanto artista, enquanto músico. Tu, quando foste para a Rainha Sofia, não deixaste as aulas que tinhas? Sim, eu tive, como disse, dois anos a trabalhar, a dar aulas, tinha horário completo e lembro-me que não estava completamente satisfeito, não porque não gostasse de dar aulas, confesso que não é uma coisa que me motive muito, principalmente nas idades mais novas, ou seja, dar iniciações, dar primeiros graus e isso. Gosto de fazer pontualmente, em masterclasses e coisas assim, porque acho que tem a ver mais com motivação do que propriamente com a regularidade, mas acima de tudo eu sentia que era extremamente novo para estar 40 anos a fazer aquilo. E então eu sentia que tinha muito mais possibilidades de aprender muito mais coisas do que estar agora refém de um salário, de uma vida que não me iria dar felicidade a médio e longo prazo. E qual foi a razão da escolha da Rainha Sofia? A Rainha Sofia é uma escolha antiga, porque eu quando terminei a licenciatura, nesse ano eu fiz prova lá na Rainha Sofia também, porque eu queria muito estudar com o Michel Arrion. Por várias razões, eu tinha conhecido uns amigos meus num concurso que me tinham falado maravilhas dele e também o Bruno Pinto, 10 de maio, o professor Nuno Pinto, já tinha estudado com ele, o Bruno Graça também, portanto já ele não era um nome propriamente desconhecido em Portugal e depois todos os grandes clarentistas da geração passada à minha, ainda hoje, quer dizer, ele fez uma classe enorme e recheada de qualidade e há uma coisa interessante que eu também me fui apercebendo ao longo dos anos, que é todos os alunos dele têm uma característica que têm uma determinada forma de tocar de respeito pela música e pela arte em si, que muitas vezes nós não vemos na classe de outros professores, não estou a dizer que são melhores ou piores, mas têm ali uma determinada forma de estar na música que me agrada em particular. E este conjunto de características todas dele foi o que me motivou muito e queria muito ter essa sensação e essa possibilidade de aprender dele e de saber. E no fundo eu acho que inconscientemente o que eu queria mesmo saber era que ele me dissesse um dia assim tu podes ser clarentista ou tu não podes ser clarentista? Porque eu acho que eu andava ali na dúvida se eu seria mesmo clarentista ou não. E no fundo acho que foi isso. E ele deu-te essa resposta? Eu sei que não deu, que não dá de ter dado assim. Não, ele teve, para já eu tenho um enorme respeito por ele. Ele é uma pessoa muito direta, mas ao mesmo tempo ele tem um coração enorme. E eu acho que ele pode não me ter dado essa resposta de vais ser clarentista ou não vais ser clarentista, mas ajudou-me muito a eu ser quem sou hoje e ter confiança naquilo que faço independentemente das críticas ou dos períodos onde nós não estamos tão bem connosco e com o clarinete. Mas ele ajudou-me muito a dar a tempo ao tempo, no fundo. E tu falaste há pouco da confiança que tinhas ou não. Achas que foi aí na Rinha Sofineira que começaste a ter confiança em ti? Sim, foi por várias razões. Primeiro porque comecei a fazer imensas coisas, desde música de câmara, o mais diversificada possível. Depois eu estudava com professores extremamente reputados e que muitas vezes me dizem Ah, boa, estás a tocar bem? Ou gostei muito do que fizeste. E essa confiança vinda do Klaus Thunemann ou do Jacques Zune, do Radovan Blaktovich, quer dizer, nós ficávamos extremamente maravilhados. Quer dizer, um dos maiores nomes do seu instrumento a dizerem estas coisas, claro que nos motivam e levam o nosso ego e deixam a nossa motivação extremamente no auge e é isso que nos permite ir dando pequenos passos que consolidam a nossa personalidade enquanto músico. Então aí já começaste a ganhar mais do que se ias ser solista? Já aí começava a ser... Sim, aí eu comecei a perceber que gostava muito de tocar e de participar em projetos de música de câmara, fazer recitais. Pronto, tocar a solo não era uma coisa que eu fazia muito, mas ambicionava um bocado isso e pronto, e porventura isso também ajudou-me, esse processo todo ajudou-me a que eu acabasse por ter sucesso no Prémio de Jovens Músicos, essencialmente, e pronto, e que me abriu a outra parte de carreira mais solista. Como é que hoje, porque é dos poucos que eu conheço, instrumentos de sobra principalmente, que és solista? Ou seja, como é que se vive de solista? Ou seja, achas que é mais difícil? É assim, o facto de ser solista, por si só, pressupõe que nós somos freelancers. Portanto, ser freelancer significa que nós não temos um rendimento fixo, como eu tinha quando dei aulas ou quando se está numa orquestra e sabemos que, independentemente de estarmos melhor ou pior mecanicamente, psicologicamente, artisticamente, nós sabemos que a partir do fim do mês o dinheiro cai na conta, se tudo correr bem. Pronto, então, ser solista é um bocadinho mais arriscado, digamos assim, em viver sem saber o que é que vai acontecer daqui a dois anos. Ao mesmo tempo, é uma profissão, se é assim que se pode chamar, aliciante, porque, no fundo, nós fazemos exatamente aquilo para o que estivemos a estudar durante 15 anos. Portanto, ora, se eu comecei a tocar claramente com 7 e comecei a estudar aos 14, eu posso dizer que toco profissionalmente há 15 anos e acho que isso é que é a grande mais-valia de ser solista. Claro que não é fácil, por exemplo, neste período de pandemia que vivemos, é complicado, porque de repente vejo canceladas imensas coisas, imensos projetos e concertos, pronto, isso é difícil lidar com isso. mas, pronto, também, eu não sei quanto tempo é que eu vou ser solista como profissão, mas até agora eu gosto bastante e sinto-me bastante realizado. E com esta situação toda do Covid-19, não te assusta essa instabilidade? As coisas vão mudar? Esperamos. Sim, sim. Para o bem ou para o mal, vão mudar alguma coisa mais. Claro, claro, claro. É assim, assusta-me um bocadinho, claro, não vou ser hipócrita e dizer que não, mas há uma questão que é, eu creio que nesse aspecto o nosso país ainda tem de dar alguns passos para se lembrar de pessoas como nós, neste caso como nós músicos, e não me refiro só às artes ou àquele clichê que nós também muitas vezes dizemos que as artes é sempre parente pobre, é verdade, muitas vezes é sacrificado, já teve alturas muito boas, infelizmente a nossa geração viveu alturas menos boas e de mais sacrifício, mas eu acho que com a Europa, com este abrir de mentalidades e cada vez mais as pessoas têm uma noção global de todas as profissões, e não me refiro aqui às artes, porque isso é que eu falei em clichê há pouco, acho que as pessoas vão ter um bocadinho mais de consideração também pela classe dos músicos e dos artistas em geral, e espero que se consigam criar condições para que esta instabilidade não seja sentida tão profundamente. E dou o exemplo, claro que nós não podemos comparar o tipo de países, mas outro dia na conversa entre colherindistas nós vemos que há colegas meus pessoas que vivem em França, vivem na Alemanha, vivem na Suíça, e são realidades diferentes, portanto eu acho que o caminho é seguir esses bons exemplos e tentar que um dia o nosso país também possa dar esta, eu não direi conforto, mas que possa dar uma vida melhor a pessoas que sejam artistas de profissão e artistas serão freelancers. Sim, porque o freelancer, mesmo como tu disseste, não só na música, nós vemos pessoas que faziam maquilhagem freelancer, pessoas que faziam filmagens freelancer, essas pessoas, fechou tudo, não é... Pois, foi uma realidade bastante dura, contudo eu acho que nós, e isto pode ser um bocadinho mal interpretado, mas eu não tenho medo de dizer, nós portugueses temos uma capacidade impressionante de nos reinventarmos e de darmos a volta por cima. Claro que dizer isto é muito simples e não custa nada, viver essa realidade é extremamente complicado, mas eu acredito profundamente e estou mesmo ciente que nós haveremos de sair disto ainda mais fortes e que os projetos que vêm de cada uma das pessoas irão olhar para trás e sentir-se que valeu a pena o esforço e se calhar a mudança. Há muitas pessoas que de repente mudam da área de profissão porque esgotam-se, que é extremamente esgotante às vezes sentir que lutas por uma coisa e ela não acontece. As pessoas acabam por se adaptar a outras coisas e são felizes, no fundo é disso que se trata, nós somos felizes. Mas sabes que eu acho, eu sou da opinião, nós temos uma vantagem em relação a muitas coisas, é que nós podemos fazer sempre música, não vou dizer que vamos ficar para as ruas, não é isso, mas se for preciso, se for preciso, se for preciso, de cá para as ruas, se espera bem que não fique a esse ponto, mas há muitas profissões que aquilo fecha e fechou, ou seja, não há quase hipótese de ganhar. Eu acho que a nossa vantagem, vantagem em muitas aspas também, pode ser mal interpretado, não é? Mas é que podemos sempre fazer coisas, marcar online, tentar fazer coisas. Claro, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer e é verdade, nós temos essa vantagem enorme de sermos mais autónomos. Há uma questão que é importante que é, de repente, ah, então ser música é simples, é só ir de cá para a rua. Pois, pois, é igual a isso. Claro que essas pessoas, há muito, aliás, devo dizer que lembro-me perfeitamente, tanto em Paris como em Madrid, lembro-me de ver artistas absolutamente incríveis a fazerem pequenos espetáculos de rua. E isso, ou seja, isso é um nicho de mercado, se pensarmos na música como um negócio, isso também é uma parte do mercado. Só que isso traz uma série de outras questões mais burocráticas, mais políticas, etc. Sem dúvida, acho que não vale a pena entrar por aí. Na mesma questão, por exemplo, dos concertos online, há uma vantagem fantástica que é que tu mostras. A desvantagem é que estás a ensinar as pessoas que podem estar nas tuas casas. A não valorizar a tua... Esse é um dos problemas de quando houve aqui um grande boom de bons músicos, de bons artistas, pessoas extremamente capazes e qualificadas, a tocarem a não terem emprego, ou não terem, assim, aparentemente uma estabilidade desse emprego de receber ao final do mês. Porque, de repente, essas pessoas também sentem a necessidade de se mostrar a outras, e legitimamente, só que acabam por condicionar todo o mercado. Porquê? Porque se eu, de repente, vou aceitar tocar online gratuitamente, porquê é que não o posso fazer numa sala de espetáculos? Eu sei que a comparação é um bocado controversa, mas... Assim, enquanto promotor de um evento, se eu vi que tu tiveste 10 mil visualizações nesta entrevista, porquê é que eu não te posso convidar para fazer a mesma entrevista numa sala de espetáculos e não te pagar nada por isso, percebes? Ou seja, entramos aqui numa linha muito difícil de análise, de escolhas, que eu acho que é complicada. E é por isso que eu há pouco também dizia que acho que o nosso país vai caminhar em uma boa direção e acho que criar legislação é sempre duvidoso também. Mas acho que há certos mínimos que eu creio que nós deveríamos ter, nomeadamente, por exemplo, ser impossível contratar alguém por menos de X. E acho que se todos os promotores de eventos começarem a pensar desta forma, eventualmente alguma precariedade que existe no nosso setor poderia deixar de existir. Mas isto é tal incórdia. Sim, eu entendo. E tens toda a razão. Acho que isso poderia ser uma muito boa ajuda de haver um limite. Sim, é assim. Um limite, se calhar, um limite, um mínimo. Nós vivemos no mercado livre. E o mercado livre, no fundo, aceitas tocar pelo que quiseres. Podes ir tocar por um jantar, por uma garrafa de vinho ou por um cachê, bom ou mal. E depende, muitas vezes, se calhar tocar gratuitamente pode ser um poço de oportunidades. E muitas vezes é isso que acontece na nossa área. Só que o problema é que muitas vezes o pessoal aproveita-se desse poço de oportunidades para tentar deixar-nos cada vez mais precários. E isso aí é nessa linha que está aqui a chave. Nós não podemos, de repente, deixar jovens que terminam as licenciaturas e os mestrados a tocar por uma ninharia, digamos assim, só porque eles precisam dessa oportunidade. E isso é complicado. Por outro lado, eu estou a falar enquanto músico, mas se nos formos colocar do lado dos promotores, se calhar uma série de concertos podem não acontecer, porque não há dinheiro. Ou é muito difícil conseguir arranjar dinheiro para determinados eventos. portanto, isto é uma bola de neve e é extremamente complicado dar a volta por cima. Aliás, se não fosse, se calhar não estávamos a falar disso. E tu achas que os concursos que tu fazes são muito diferentes de uma audição de orquestra? É assim, eu fiz muitos concursos, fiz algumas audições de orquestra também. Os concursos têm uma particularidade, acho eu, que é nós somos aquilo que nos preparamos para aquele momento. e vais tocar com mais ou menos erros, mas as pessoas acabam por identificar a tua pessoa e aquilo que tu podes ser enquanto músico. Ou seja, há uma determinada identidade, que é a tua personalidade, que vem um bocadinho ao de cima através do teu instrumento e da maneira como tu pensas a música. Numa audição de orquestra, apesar de existir isso, é muito mais difícil de absorver, essa identidade da pessoa em si. E acho que só vais conseguir demonstrar isso ao longo do período de experiência ou eventualmente num solo ou no outro. Mas é preciso ter, acho eu, muita visão para saberes que aquela pessoa é um excelente artista apesar de ter tido este erro. E como sabes, um enxerto de orquestra são, no máximo, 30 segundos. Mesmo aqueles lentinhos são muito rápidos, quer dizer, passa extremamente rápido. Ou seja, é toca, está bem ou está mal. E um concurso, apesar de poderes ter algumas falhas, na minha opinião, e às vezes uma falha não é uma falha técnica. Mesmo uma questão musical ou uma questão de que, no nosso caso, que a palheta não estava bem ou ganhámos uma água na chave. Quer dizer, de repente, estraga-nos ali o ambiente que estávamos a tentar criar. Num solo de orquestra, tens água na chave, pronto, o solo, se calhar, duas ou três notas não saíram, se calhar as pessoas já não te vão escolher. Ou não vais passar à fase seguinte. Esta é, para mim, a grande diferença. Agora, em termos de nível e de qualidade artística, acho que ambos são extremamente difíceis. Ou seja, eu começo a achar que se ganhar uma prova de orquestra é mais difícil do que ganhar um concurso. Claro que isto também é controverso dizer isto, mas a preparação, na minha opinião, principalmente mental, é completamente diferente. Pois é, essa é a minha questão. Então, eu posso dizer que acho que, em geral, sou uma pessoa mais ansiosa, não me sinto completamente confortável. Só me acabo por sentir confortável se não estiver a tocar, por exemplo, imagina que eu estou num concurso, estou sempre tenso a tocar, porque, pronto, quero sempre fazer o melhor, etc., e acabo por colocar demasiada pressão sobre mim. Num concerto, acho que desfruto muito mais, apesar de querer tocar uma mulher na mesma. Sim, sim. Só que acho que consigo mostrar, no fundo, que estou a usufruir do momento, estou concentrado na música e estou a tentar buscar pormenores que, se calhar num concurso, tento tocar mais correto, mais direito, esta é, para mim, a grande diferença. Portanto, mentalmente, o concurso também é duro e acho que, apesar de ser difícil, acabamos por nos ir adaptando também àquele ambiente do concurso, tem muitas fases, se chegas à final já é uma grande vitória, muitas vezes, pronto, depende muito também da, de como encaras o concurso em si, ou que concurso é, e assim, desculpa interromper, muitas vezes também há muitas injustiças nos concursos, ou seja, nós, e uma vez escrevi também numa entrevista que nós temos de aceitar que o concurso é para as pessoas que nos estão a avaliar e não para o público que nos assiste. As pessoas que nos avaliam é que têm um gosto pessoal, têm uma preferência, muitas vezes têm alunos, e não é dizer que têm cunhas ou não têm, mas se eles ensinam de uma determinada maneira e nós não tocamos dessa determinada maneira, são aquelas sete pessoas do júri que nos avaliam. Assim, normalmente há padrões e, claro, que há formas de tentar mostrar o nosso valor, mas nós nunca podemos esquecer que são sempre aquele nicho pequeno. Numa prova de orquestra, muitas das vezes tocamos para a orquestra toda o que acaba por ser mais benéfico ou mais justo, se é que pode haver justiça, claro que isto levanta outras questões e não saímos daqui a falar sobre isto. Mas tu, por exemplo, para os músicos, para os jovens músicos que sonham ser solistas, tu achas que é possível, sendo muito difícil, já sabemos, mas achas que é possível. Porque eu acho que é, são coisas que, por exemplo, eu acho que muitos jovens querem ser músicos de orquestra por causa da estabilidade, por causa da música, falando assim. Eu vou até contar aqui uma situação que tenho vivido mais recentemente ao escutar alguns alunos e alguns estudantes. O que acontece é que as pessoas cada vez mais põem, digamos que, as expectativas o mais baixo possível e eu acho que isso é extremamente castrador, tanto para a vida pessoal de cada um e se as pessoas seguiram música foi porque tinham alguma ambição, gostavam, acima de tudo, de tocar um instrumento. Eu acho que ninguém quer seguir música, com os 14 anos ou até mais cedo, se não gostar de tocar um instrumento. Portanto, tudo bem que eu aceito e há muita gente que a meio começa a ter outro tipo de gostos e se calhar molda esse gosto e se calhar vê-se a fazer dentro da música outras coisas. Mas eu acho que a primeira coisa que nos faz seguir em frente é o gosto por tocar. Portanto, acho que não podemos esquecer isto. E em seguida, o que acontece é que as pessoas chegam à universidade e muitas vezes eu pergunto o que é que querem ser. Ah, eu quero ser professor. E ser professor parece que é uma coisa simples. De repente, as pessoas já nem querem tocar em orquestra, que é extremamente difícil e há poucos lugares. Ser solista, então, é uma coisa estratosférica. O que é que é ser solista, no fundo? Eu acho que também temos um bocadinho a ideia de que ser solista é ser o melhor do mundo. Isso não existe. Nós podemos ser bons, maus, podemos agradar mais ou menos. Ser solista é o que tu, se tu a partir da manhã quiser ser solista, vais trabalhar nesse sentido. E é tal como se tu, para ser professor, sabes que tens de tirar o mestrado, ensina a música, etc. E pronto, e depois tentar arranjar um espaço. Mas se não tiveres uma escola, tu consegues ser na mesma professor. Portanto, isto é uma ideia um bocadinho estranha. Até mesmo se não tivesse uma orquestra, assim, quase em tom de brincadeira, querias uma orquestra e já tocas em uma orquestra. Juntas uma série de amigos e tens uma orquestra. Portanto, isto de ser solista, o que é que eu poderia dizer a um jovem? Primeiro, acho que nós não podemos deitar logo por terra os nossos sonhos na primeira adversidade. Isto é uma coisa... Diz-se muito, mas é puramente verdade. Que as pessoas devem pensar mesmo o mais alto possível e tentar lutar por esses objetivos. Se nós não pensamos alto, nunca vamos chegar sequer a meio de onde pensamos. Falo isto por experiência pessoal, mas também por muitas coisas que vou lendo e que me vou informando também para estar ciente e para estar confiante daquilo que eu faço e das minhas opções. Portanto, essa é a primeira coisa de todas. Nunca vão estudar música. Se querem ser solistas aos 15 anos, não percam essa ideia, mesmo que acabem por ser professores ou por dar aulas em orquestra ou até por mudar de área. Mas pelo menos deem espaço e deem tempo a que o vosso esforço dê algum fruto, de certa forma, ou se consciencializem que efetivamente não é bem aquilo que querem fazer. Porque nós não nos lembramos, não é quando somos crianças, nós não nos lembramos. Ah, hoje quero ser bombeiro. Ah, agora quero ser polícia. A partir de uma determinada idade, nós temos de dar mais tempo a essa mudança de opinião, de pensamento e eu acho que é extremamente útil eu dizer-lhes que sonhem alto e lutem por esse sonho lá no alto e depois vocês vão ver que vão encontrar um caminho a seguir. E ao longo do percurso, tens assim algum momento mais especial? Bom, eu tive alguns momentos que me deixaram extremamente feliz, quer dizer, lembro-me a primeira vez que eu tive uma sensação ótima na música, acho que eu, para além da escola profissional, quando toquei a primeira vez em orquestra foi excelente, ou quando soube que entrei na Esmaei ou na Rainha Sofia, também foi uma sensação ótima. Nós, a sensação é ótima quando nós atingimos determinados objetivos. Mas a primeira vez que eu me senti extremamente realizado foi quando venci a primeira vez o Prémio Jovens Músicos e toquei a solo com a Orquestra Gulbenkian. Isso, para mim, foi uma realização brutal e foi isso que despertou eventualmente em mim, uma vontade enorme de tocar melhor e de ser solista eventualmente. Isso aí foi, sem dúvida, um momento extremamente marcante para mim. Depois tive muitos outros momentos marcantes, sei lá, tive a segunda vez que ganhei Jovens Músicos, tive também tocar, quando fui nomeada Rising Star, foi, sei lá, eventualmente das melhores experiências que tive até hoje, porque tive a oportunidade de tocar nas melhores salas de concerto da Europa, quer dizer, acho que era uma coisa que eu não alcançava há três anos atrás, sei lá, no entanto, isso foi tornado possível. No entanto, já tive outros momentos incríveis como tocar com bons músicos e eu acho que, a partir de determinada altura, tocar com excelentes músicos à nossa volta é aquilo que nós queremos, que é aquilo que nos realiza. Eu posso dizer que faço parte de um ensambulado que é o Arsadok, nós fazemos música moderna e misturamos um bocadinho música moderna com música mais antiga, digamos assim. E antiga não é barroca nem medieval, é um pouco romântica, clássica, um pouco de música erudita sem ser moderna. E é extremamente, sei lá, gratificante poder trabalhar com pessoas que estão 200% disponíveis para fazer música o melhor possível e, acima de tudo, é partilha de ideias. Portanto, isto para dizer, os momentos especiais que, se calhar, a determinada altura era tocar numa grande sala, depois desse momento já passa a ser outra coisa. Portanto, isto, a vida nunca para e os nossos sonhos, as nossas vontades vão se moldando sempre. E é tal coisa, nós, por exemplo, se nós não atingimos uma coisa, nós vamos querer sempre atingir essa coisa. Mas quando a atingimos já temos outra. E é esta motivação enquanto artista, enquanto pessoa que nos faz andar sempre a adicionar coisas diferentes e novos desafios. Outra coisa interessante foi que há pouco tempo toquei com a orquestra de clarinetes na comemoração do aniversário do professor Sayote. Para mim também foi extremamente interessante tocar na orquestra porque, de repente, estavam ali imensos clarinetistas portugueses. Eu estava a pensar assim, realmente o nosso país mudou imenso e nós temos, não é dizer que são melhores ou piores, mas nós temos uma excelente classe de clarinetes. E foi um prazer enorme tocar junto deles todos e trouxe-me memórias de há 15 anos atrás, até de algumas chatices que tive com o professor Sayote. E foi interessante viver isso. Portanto, isso também é um momento que me marcou de certa forma. Agora, claro que há esse, como referi, vencer o Prémio Jovens Músicos. Foi excelente. Por outro lado, posso também dizer aqui outro momento que foi incrível para mim. Há precisamente um ano eu estriei o concerto do Luís Tinoco na Fundação Gulbenkian, com a Orquestra Gulbenkian. E foi espetacular porque foi a primeira vez que eu tive um concerto escrito para mim. E que eu pude trabalhar com um compositor, é um concerto com orquestra. Quer dizer, se calhar aos 18 anos, quando eu entrei na licenciatura em Música, eu não pensava que isso iria acontecer brevemente. E para mim foi extremamente gratificante. Espero que esse concerto se possa repetir mais vezes e que o possam ouvir, porque é um concerto extremamente interessante. Se calhar foge um bocadinho à estética que as pessoas estão habituadas a ouvir, mas é extremamente interessante. E depois foi recheado de... Ou seja, o grupo, a Orquestra Gulbenkian dispensa apresentações. O Luís Tinoco dispensa apresentações. E o maestro foi o Nuno Coelho, que é um excelente maestro português. Quer dizer, aquilo para mim foi a cereja no topo do bolo. Trabalhar, juntar estas componentes todas. Eu senti-me extremamente realizado nesse dia. E precisamente porque é mais um objetivo que se alcança, uma meta de vida, digamos assim. Às vezes as pessoas dizem que se eu morrer hoje já vou morrer feliz. Portanto, eu gostava de viver muito, mas para atingir sempre estes momentos. Quer dizer, são momentos diferentes, marcam de maneira diferente e acabam por deixar extremamente realizado. E que próximos objetivos ou projetos tens? Olha, curiosamente na quarentena acabei por atingir também mais um objetivo, que é a realização de uma peça para clarinete eletrónica e vídeo. E vou fazê-la com o compositor Pedro Lima, que é um excelente jovem compositor. Nós temos um problema, nós somos jovens até aos 40 anos quase. Mas ele é da minha idade e também a formação dele, ele começou por estudar clarinete, depois fez o curso de composição em Lisboa e agora está em Londres. Ele também colaborou aqui com a Casa da Música e com outras, acho que também com o São Carlos, agora não me recordo, mas é um excelente compositor. Já agora deixo aqui o rap para ouvirem o trabalho dele. E vamos fazer um projeto juntos, onde vamos colocar o clarinete eventualmente em destaque, mas será música de câmera com eletrónica e vídeo. E acho que é um projeto que também tenho muita ilusão para estrear para o ano. Outro fruto também da quarentena é o facto de ter começado ao fim de 10 anos, já tive a oportunidade de ir fazendo e de ter algum grupo de música de câmera mais regular. Finalmente isso aconteceu e vou não. Estamos a fazer um quinteto de sopros, que espero que seja do agrado de toda a gente. O quinteto de sopros é uma formação extremamente clássica, contudo é muito versátil. Eu diria, e agora em tom de provocação também direi, que é mais versátil que o quarteto de cordas. Pode ser polémico. Claro. A polémica é boa às vezes. E então eu acho que este quinteto, para além de estar arrecheado de colegas, e de bons colegas, acho que cada um de nós acrescenta alguma coisa positiva ao grupo. Podes revelar os nomes? Sim, sim, sim. Eu vou dizer, o nome do grupo chama-se, do grupo não, do quinteto. É o quinteto Arte Ventos. E basicamente sou eu no clarinete. É o Tiago Coimbra no Oboé, a Raquel Saraiva no Fagote, a Paula Soares na Flauta e o Nuno Vaz na Trombo. Nós lançamos já o projeto inicial, chama-se The Mozart Experience, e convido as pessoas a estarem atentas e a tentarem, eventualmente, a poder assistir a um dos primeiros concertos. Estamos a trabalhar nisso. Contudo, ainda, isto é um projeto mesmo que está a nascer de raiz. As pessoas, eventualmente, na próxima semana ou nas próximas semanas, certamente que irão ver qualquer coisa nossa. E acho que é um grupo que traz muita ilusão, principalmente porque eu conheço todas as pessoas que fazem parte do quinteto. Isto não foi aquele grupo que se juntou para fazer um concerto e acabar, ou porque deu jeito de fazer, muitas vezes também acontece, um grupo de ocasião. No entanto, nós temos, para além de estarmos todos baseados em Portugal, neste momento, tivemos uma série de experiências ao longo do nosso percurso académico e do nosso início da carreira artística. E agora decidimos nos juntar para fazer coisas diferentes e partilharmos todas essas experiências que fomos adquirindo ao longo da nossa vida. E creio que, com a nossa idade, e não vou revelar qual, toda a gente sabe, acho que temos alguma maturidade para fazer coisas interessantes e coisas diferentes para não ser o aborrecido quinteto de sopos. E, desculpem quem faz quinteto de sopos ao mais alto nível, não é menosprezar o quinteto de sopos em si, mas é sim tentar levar o quinteto de sopos a outras viagens. Olha, quero-te agradecer pela conversa. E estou ansioso para ouvir esse quinteto. Obrigado, Miquel. Já agora, nós conhecemos, tu ainda estudavas na Profissional, de Viana. Ui, já não sei. É provável. Eu acho que uma vez fui lá tocar na Orquestra de Sopos, com o Paulo Mardins. Ai, meu Deus, isso já foi. Já foi, mas aí há... E já me lembro de 5 minutos e 3 razões. Foi há 2 anos, pá. Foi, foi. Não, estou a brincar. Não, mas isso já foi há uns... Foi uns 12. Está aí. Está aí, não me recordo. Sei que foi há muito tempo. E lembro-me, e por isso também quero mais uma vez parabenizar-te e desejar-te muitas felicidades neste projeto e noutros que possas vir a desenvolver. Acho que tem sido um serviço extremamente útil, não só na divulgação de nós músicos, mas também para que as pessoas tenham possibilidade de ir ouvir, pelo menos até hoje, qual era o nosso pensamento. Sim, acho que é essa a ideia. E eu sou um sotudo que fala quando tenho de falar com imensa gente. Sim. Cada conversa é uma coisa nova. Claro. E eu acho que deve ser extremamente gratificante para ti também ires vivendo cada entrevista e portanto deixar estes parabéns e desejar-te muitas felicidades e espero que continues a atingir os teus objetivos. Muito obrigado. Tchau.